Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é Máscara de colágeno 100% natural. Rejuvenesça seu rosto e o seu decote rapidamente com essa máscara maravilhosa de colágeno. Aplicando colágeno na pele é garantia de efeito anti-envelhecimento e também rejuvelhecimento facial. Se você aplicar uma máscara de colágeno hidrolisado no seu rosto e também decote, ele poderá corretamente através da sua pele aumentará a elasticidade, reduzindo assim as rugas que aparecem com avanço da idade. A receita de uma máscara magnífica que você pode fazer em casa. É muito fácil de fazer e muito econômico, mas é muito, muito eficaz também. Experimente o resultado, vocês vão amá-lo. Vamos lá a máscara facial. Se você tá chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e deixa o seu like que é muito importante. Gente, vamos lá essa máscara facial maravilhosa de colágeno. Bom gente, então você vai precisar de uma clara de ovo e também você vai precisar de colágeno. Essa colágeno que eu uso, eu compro na farmácia aqui no Japão, mas você encontra em lojas de produtos naturais, até mesmo em farmácia aí no Brasil. Coloca uma colherzinha de colágeno em pó e também vamos precisar de uma colher de farinha de arroz. Se você não tiver a farinha de arroz, você pode estar utilizando o arroz triturado, tá? Aí coloca aí uma colher de arroz triturado. Eu também coloquei aí um pouquinho de argila verde, mas se você não tiver não precisa, tá gente? Vai de você aí. Eu coloquei um pouquinho só, só pra dar uma melhorada aí na máscara e ajudar nos benefícios da máscara. Após isso, vamos misturar bem os ingredientes, mistura bem mesmo, demora um pouquinho por causa do ovo, mas mistura bem, bem até criar uma massa homogênea que dá pra você aplicar no seu rosto. Essa máscara você pode estar deixando ela de 10 a 15 minutos no seu rosto, até ela secar totalmente. Nunca esqueça de fazer um teste alérgico antes de você aplicar qualquer produto na sua pele. Faça sempre um teste alérgico. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a vocês. Então vamos aplicar essa máscara maravilhosa de 100% natural de colágeno, que vai fazer super, super bem pra nossa pele. Então aplique antes de secar essa máscara na sua pele, é muito fundamental e muito importante você fazer uma pequena esfoliação no seu rosto, pra estar removendo todas as células mortas. Você pode estar fazendo essa receita no seu pescoço, no seu colo, nas suas mãos, que também vai ser muito benéfico pra você que tem linhas de expressões e vai ajudar a hidratar e também tá eliminando. Então gente, feita essa esfoliação, você pode estar lavando o seu rosto depois que tiver seca essa máscara no seu rosto. Lave bem o seu rosto somente com água, não precisa passar nada, somente tirando com água. E o resultado é isso aí, meu rosto tá um pouquinho vermelho porque eu fiz uma boa esfoliação no meu rosto. Mas gente, você pode estar fazendo essa misturinha de duas a três vezes na semana, não deixar na geladeira, sempre quando for fazer, faça na hora, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui no nosso canal Flor do Oriente. Se você gostou, deixa seu gostei, seu comentário, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!